Avião de pequeno porte cai sobre casas em São Paulo. Pelo menos duas pessoas morrem e onze ficam feridas. Mulher vítima de espancamento brutal é internada no Distrito Federal e o ex-companheiro está foragido. Policiais militares abrem fogo contra carro de uma família no Pará. Motorista é ferido e filha atingida por estilhaços. A advogado surta, ameaça vizinhos e a polícia encontra coleção de armas de uso restrito do exército da casa dele em São Paulo. Almirante no Ministério das Minas e Energia será o sétimo com formação militar na equipe do futuro governo. Jair Bolsonaro diz que não vai prorrogar intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. João Doria, governador eleito de São Paulo, anuncia o novo comando da segurança pública do Estado. Agropecuária e serviços lideram o crescimento da economia. O repórter Marco Pagetti tem novas informações. Boa noite, Marco. Qual é a situação nesse momento por aí? Antônio Nascimento Moura segue interditada e ainda sem previsão de liberação. A energia da rua também foi interrompida, inclusive nós estamos aqui no limite de segurança determinado pelo corpo de bombeiros. Daqui já dá para ver o estado da casa. Os moradores das residências próximas tiveram que deixar as residências por segurança e ainda aguardam liberação da perícia. Existem muitos destroços do avião aqui na rua. A gente consegue ver daqui e também nós aguardamos um pronunciamento oficial sobre esse acidente que deixou duas pessoas mortas nesta sexta-feira. Raquel. Obrigada, Marco. Quatro policiais envolvidos na morte de um Sushiman em São Paulo estão afastados. As imagens do circuito interno do restaurante mostram que os policiais militares atiraram nele mesmo depois de ele render-se. Um delegado especialista em organizações criminosas vai chefiar a Polícia Civil de São Paulo no futuro governo de João Dória. O governador eleito manteve no cargo o atual comandante da Polícia Militar. A corregidoria da Polícia Militar do Pará investiga a ação de PMs que teriam atirado várias vezes contra o carro de uma família sem dar ordem de parada numa rodovia da região metropolitana de Belém. Treze policiais foram afastados. O carro foi... Um norueguês que está no Rio de Janeiro a trabalho foi preso depois de assediar sexualmente uma mulher. Na delegacia, o homem confessou o crime e disse que não conseguiu se controlar. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Prazo para os trabalhadores receberem a primeira parcela do 13º salário. Uma pesquisa mostra que cresceu este ano o número de micro e pequenas indústrias com dificuldades para honrar esse compromisso. Com certeza. O ano não foi... O produto interno bruto cresceu quase 1% no terceiro trimestre deste ano. O melhor resultado desde o primeiro trimestre do ano passado, segundo o IBGR. Os destaques foram a agropecuária e os serviços puxados... ...pelo comércio e o consumo das famílias. Depois de um ano, deputados e senadores que terminam ou começam o mandato têm direito a uma verba de mudança. Mesmo quem mora na capital federal recebe este auxílio. E se já é deputado ou senador e foi eleito este ano, recebe em dobro. Começou hoje na Argentina a cúpula do G20 que reúne as principais economias do mundo. No encontro paralelo do BRICS, mais cedo, o presidente Michel Temer reafirmou o compromisso do Brasil com o acordo do clima de Paris. A reportagem é de Marcelo Torres e Oswaldo Vada. Nos sacudimos por um sismo real... ...remoto de 7 graus de magnitude e atingiu hoje a maior cidade do Alasca nos Estados Unidos. Veja a seguir. Bolsonaro anuncia que intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro não será prorrogada. Advogado surta e ameaça vizinhos e policiais com espingarda em São Paulo. É o que você vai ver já, já. Um advogado de 70 anos teve um surto e usou uma espingarda para ameaçar os vizinhos de uma rua da zona sul de São Paulo. O homem também ameaçou a polícia, mas foi contido a tempo. Na casa dele, os policiais encontraram armas e munição de uso restrito do exército. A maior parte delas não tinha licença. ...a generosidade. Sem querer. No próximo bloco, Rede de Hotéis divulga que meio bilhão de clientes tiveram os dados roubados por hackers. Veja o que está em disputa na última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente volta já, já. Valeu pela produção. O Ministério do Trabalho quer que os correios... Meio bilhão de pessoas tiveram os dados roubados... ...do sistema de uma das maiores redes de hotéis do mundo. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. ...a Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia contra integrantes do governo da ex-presidente Dilma Rousseff no caso das pedaladas fiscais. ...prescreveria. A defesa de Guido Mantega afirma que a decisão não tem relevância, já que aceitar a denúncia não significa condenação. A defesa de Aldemir Bendini informou que não teve acesso à denúncia e não irá se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa de Arno Augustin. O Palmeiras já garantiu o título, mas a última rodada do Brasileirão ainda tem disputas por vagas na Libertadores e para evitar o rebaixamento. Estará presente. Apesar da descontração... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.